E atenção pessoal de Uberlândia, a gente teve uma situação ali na Avenida Rondon Pacheco, um carro afundou numa das pistas, a Tânia Costa foi lá pro local e vem conosco. Olha esta imagem que impressionante, é ao vivo, imagens agora pra você, a Tânia está no local e a gente percebe aí, né, uma equipe tentando entender o que aconteceu. Tânia, o que foi que aconteceu? E ó, vai pegar a Rondon Pacheco, já sabe, né? Ou então desvia o caminho, meu amigo. Tá todo mundo impressionado, tá todo mundo impressionado, Mônica, todo mundo. Avenida dos Municípios com Rondon Pacheco, o carro tava passando aí, ó, tinha duas pessoas dentro e o veículo afundou. Nesse momento tem uma força tarefa aqui, tem bombeiros, tem agentes da CETRAN e a gente já avisa o telespectador do Mãe Total pra evitar esse caminho aqui, gente. Evitar sentido bairro BR 050, evita aqui. Eu vou conversar com o Heráclito. Olha quem tá aqui com a gente, é o motorista desse veículo, tava com a esposa, volto a dizer aqui. Tava indo levar a esposa para o trabalho, no hospital próximo aqui. Como é que foi que tudo aconteceu? Oi, bom dia. Esse é o caminho que eu uso todos os dias, de segunda a sexta, pra tá levando a minha esposa aqui no Hospital Santa Marta, aqui da Rondon Pacheco. E hoje, ao me deparar aqui na Rondon Pacheco, 15 pra 7 da manhã, tava passando, tinha água na pista, tinha alguns veículos passando. Eu fui passar com o meu veículo para terminar de chegar o trajeto, que é o Hospital Santa Marta. Quando de repente, do nada, aqui na Rondon Pacheco, a doutora cedeu e meu carro caiu à frente dentro. Chegou algumas pessoas pra nos ajudar e a gente conseguiu sair pelo banco de trás. Mas, graças a Deus, só perda os materiais e, graças a Deus aí também, sofremos nada. Era que, então, foi um momento de terror. Vocês ouviram o barulho? Como é que foi a sensação lá no momento dessa queda? Nossa, na hora da queda foi meio desesperador, né? Principalmente pra minha esposa. Ela desesperou mais do que eu, eu fiquei mais tranquilo. Mas foi um susto muito grande. Cedeu a doutora e o carro caiu dentro, né? A gente não tá esperando, né? E quem veio ajudar vocês? Você gritou pro socorro? Quanto detalhe? Veio algumas pessoas que estavam transitando aqui na Rondon Pacheco. E nos prestou o primeiro atendimento. Em seguida, a gente conseguiu sair do veículo. Eu acionei o 9-0. E, em seguida, o pessoal do DEMAI foi chegando e foi dando todas as assistências. É verdade. Graças a Deus, estamos aí. O pessoal do Departamento Municipal de Avesgoto tá aqui, os bombeiros, como eu disse. O que você espera que aconteça agora? Onde é que tá a sua esposa nesse momento? Graças a Deus, ela já tá no local de trabalho. E eu que fiquei aqui pra... Tá vendo se consigo resolver os problemas. O prejuízo ali não deve ter sido pequeno. Verdade. Com certeza deve ter dado PT no carro, que o motor era na parte da frente, né? Nunca esperava uma coisa assim em Heráclito. Jamais, né? Foi surpreendido. Mas, graças a Deus, tá tudo bem. Que bom que tá tudo bem. Ninguém se feriu. E aí fica só esse prejuízo. A gente deseja que você resolva a situação. Obrigada pela entrevista, pela participação aqui no Manhã Total. A gente segue alertando, então, né, Mônica? Um dos lados aqui da Rondão Pacheco tá interditado. A gente vê que o movimento segue em uma das vias e eu vou reforçar aqui a informação que eu disse. Quem tá vindo no sentido, vamos dizer assim, a BR-050 para o bairro, é essa parte aqui que tá interditada. No sentido bairro BR-050, esse... aí o trânsito está fluindo, sim. Mas, como eu disse, as autoridades estão aqui no local, né? A gente espera obter respostas aí por que, de fato, esse problema aconteceu. E a gente informa ao longo da nossa programação. Mônica. Muito obrigada, Tânia. Então, imagens ao vivo pra você. A segunda-feira aqui pro Heráclito. Heráclito começou com um susto e, infelizmente, com um prejuízo daqueles. E o pessoal vai tentar retirar esse carro. Então, você... Essa é uma avenida, pessoal, uma avenida muito, assim, de trânsito intenso aqui em Uberlândia. E liga, realmente, alguns bairros ao centro, a BR-050, né? Então, é uma via expressa importante aqui da cidade. Pra você que sempre faz esse caminho, principalmente, sentido ali, bairro Cidade Jardim, bairro Tubalina, Jaraguá, né? Então, olha, esse trecho aí tá um pouquinho complicado e eu acredito que vai levar a manhã toda, né? Então, o pessoal tem que se preparar. E eu quero muito agradecer a todos vocês que nos mandaram aqui justamente essa informação. E a Tânia Costa foi pro local trazendo tudo que tá acontecendo aí na Avenida Rondon Pacheco com a Rua da Carioca, viu? É justamente ali naquele encontro da Avenida com a Rua Carioca. Então, todo cuidado aí é pouco e tomara que o Heráclito consiga resolver essa situação. E deixa eu voltar com a Tânia Costa que tá lá na Rondon Pacheco, Avenida Rondon Pacheco com a Rua da Carioca. E você acompanha pra você que chegou agora, olha, o carro, né, do Heráclito que afundou nesse cruzamento aí e vai ser retirado agora, Tânia? É nesse momento, Mônica, os procedimentos aqui foram tomados, né, avaliada toda a situação aqui no trecho. Houve uma ação rápida aqui e aí já tem uma máquina ali posicionada, prontinha pra tirar esse carro do buraco. Esse local aqui, como você disse, Mônica, vamos reforçar, a gente tá na Rua da Carioca, que é na Rondon Pacheco, no cruzamento com a Rua da Carioca. E aí o pessoal do DEMAI tá coordenando essa retirada. Tem aqui um pessoal da área técnica, tem um pessoal da área técnica que vai falar com a gente. Geraldo, chega aqui. Geraldo, qual que é o procedimento que tá sendo adotado aqui? A gente tá primeiro retirando esse carro que caiu, nossas equipes já estão no local, abrimos as descargas e agora vamos abrir a adutora local pra ver qual que é o tamanho do rompimento da adutora pra já iniciar os trabalhos de reparo. Tá certo. Aqui foi avaliada a condição pra retirada do veículo pra não acontecer nenhum outro tipo de acidente, né? Sim, a gente já tá avaliando, tirando tudo, a água já tá escoando, mas assim, a adutora é rasa, é um metro e meio no máximo, não é a adutora antiga, é uma de 300 milímetros, de pequeno calibre, mas com a pressão causa essa impressão mais horrível de sinal de guerra, mas é a adutora pequena. Geraldo, e o suporte pra esse cidadão, né? Não. Todo o suporte foi dado, já passei pra ele, fiz um memorial fotográfico do carro dele, a gente já tira daqui, já leva pra oficina, faz o orçamento, já envia pra gente, a gente já faz o pagamento dos danos do carro. É uma obrigação nossa. Tá certo, Geraldo, deixa eu deixar você coordenar a equipe aí, trabalha normalmente, a gente acompanha ao vivo aqui no Manhã Total. Mônica. Muito obrigada, viu, Tânia. A Tânia trazendo aí a retirada desse veículo, né, da Avenida Rondon Pacheco, com o cruzamento ali da Rua da Carioca. Já reforcei pra vocês que é uma via expressa aqui de Uberlândia, é uma avenida de muito movimento e o pessoal ali coordenando, o trânsito fluindo de uma certa forma para o trabalho aí das equipes da retirada desse veículo, do nosso amigo Heráclito, que passou por esse susto agora cedo.